O plenário da Câmara foi palco de uma sessão solene nesta quarta-feira em homenagem ao Estado de Israel. O Brasil tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo e foi um brasileiro que atuou de forma decisiva para a criação e reconhecimento do Estado de Israel pela ONU em 1948. O Brasil sempre atuou de forma incisiva para a criação do Estado de Israel, tanto para reconhecê-lo como na participação do embaixador Oswaldo Aranha na Assembleia Geral da ONU nos anos 40. A alegria de poder comemorar com os integrantes de um povo irmão a realização de um sonho coletivo, de retorno depois de milênios à terra dos seus ancestrais. E esse dia começou a chegar lá no distante 1947, quando a ONU, presidida na época por um gaúcho do Alegrete, advogado e diplomata Oswaldo Aranha, aprovou a resolução 181, que culminou com a criação do Estado de Israel, oficialmente declarada independente em 14 de maio de 1948. Durante a sessão solene foram feitas diversas homenagens ao povo judeu e também a criação do Estado de Israel há 70 anos. Israel é uma nação que conseguiu manter-se vinculada às tradições de Jerusalém, mesmo quando ficaram exilados por séculos da Terra Prometida. Finalizo cumprimentando o povo e a nação de Jerusalém. Muito obrigado à nação de Israel pelo exemplo de não desistir da sua história e da sua tradição. Shalom Tudah Rabah.